O que é assim? O que é isso aí? 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 Tá bom, não? É tudo mais... Deve estar todo, não? Você é um cara de bom aí. É mamão e papai é não, né? Não é não, é... Eu não morava. A coxinha não vai... É doente, não. Toda uma vez? Mas se não tem ninguém pra tirar... Mas mamão e papai é não mesmo goiaba, não? Não. Não. Papá! Oi! Já vou? Então ele, come aí. Lava ali na pia de preta. Tira o chinelo. Esse tá gostoso. Acho que vou tomar café primeiro. Deve ver se não me for. Ai, tá... Pessoal, qual é? O que tá mesmo? Olha, papai? Talvez tem filhote de anum ali. É onde? Não é no chão. Você voou para por exemplo do pau? Oi. É verdade. Não tava... Não tava de anum. Mas tá doente? É não. Os filhos até tiraram aqui no pé de manga ali. Olha lá onde eles estiverem ali. A gente está junto. Oi. É. Aqui é o pai. Olha os pais. Eu acho que está procurando ele. É. As cobras devem ter com ele. Não é não? O filhotinho dele está aqui. Está batendo a água aqui. Está em cima, Regi? Olha lá o filhotinho. É mesmo. Olha ali, olha. Já está grande. Tem um está miudinho. Está grande. Mas ainda é um ali, Regi? Olha o filhotinho. É o filhotinho. É mesmo. Está parecendo um pás preto. Tem um ali está miudinho. Aham. Tem um pará de muito barato. Olha. Aqui é o Europa 9, olha. Não, menino. Está aí ainda, Regi? E o senhor já viu o alma de gato? Alma de gato? Passarinho. Já vi. Já vi. Ele estava aqui esse dia. Foi? Ele estava aqui. Ele estava aqui. Olha ele ainda. Está aí, Regi? Está aí, Regi? Eu acho que ele está chamando o outro, né? Então ele escondeu. Mas tu viu que dia, Regi? Ah, então já... Eu pensava que foi agora. Sim. Aham. Não. Obrigado.